Olá pessoal, eu sou o arte educador de danças urbanas, Jonathan Cardoso, aqui da Fábrica de Cultura, São Paulo, Brasilândia. Iremos iniciar uma atividade de férias, uns estudos sobre a história do hip hop, da cultura hip hop em São Paulo, com foco no elemento da dança break, no elemento break, né? A gente sabe que o hip hop possui quatro elementos, né? MC, grafite, DJ e breaking, ok? Então essa atividade ela consiste em fazer uma pequena narrativa sobre o processo histórico da cultura hip hop no Brasil, focando o elemento break a partir de São Paulo, contextualizando sua origem, pioneiros e personagens, né? Seu desenvolvimento e suas reivindicações políticas e sociais dentro e fora das periferias e a sua intervenção artística a partir da dança, ok? Então pessoal, de acordo com nossos estudos, as danças urbanas são várias, tem vários estilos, várias linguagens, né? O que iremos partir agora, nosso ponto de reflexão é sobre a dança break, que é considerado o elemento simbólico da cultura hip hop, que faz parte dessa estrutura, né? Então ela é uma dança que chega no Brasil, né? Uma cultura, uma dança que chega a partir da união de várias linguagens artísticas, né? De vários povos, né? Essas linguagens vêm de vários povos, né? Então a gente tem elementos da cultura dos povos africanos, dos asiáticos, do índio que morava nos Estados Unidos e também dos africanos, né? Os povos africanos que foram levados para os Estados Unidos, tirados, extraídos, escravizados, né? Pelo povo europeu branco e daquela região ali dos Estados Unidos, os bronques, esses povos se juntam novamente para criar essa bela cultura e arte. E isso chega aqui no Brasil por volta de 1984, né? E surgem dois filmes, alguns filmes, né? Como o filme Breakdance, Beat Street e Wood Style, né? Que são alguns filmes da época que chegou aqui por meio do cinema, né? E muitos, né? Muitos aqui do Brasil se inspiraram a partir desses filmes. Ok? Então, aqui em São Paulo, o ponto de encontro que se tornou referência da cultura nacional do Break, né? Que é São Bento, né? A Estação São Bento, né? Onde essas crios, né? Que chamam grupos artísticos e artistas, né? Jovens da periferia, se deslocavam da periferia até o centro de São Paulo, no metrô São Bento, para trocar, para produzir, né? Essa linguagem, para refazer, reinventar ela ao nosso tempero, que é um tempero brasileiro, né? Que a gente também tem uma mistura de vários povos, né? Inclusive o indígena. Então, um elemento que surge muito importante aí, né? Com esse caldo, com esse tempero brasileiro é a capoeira, né? Então, a capoeira, ela também contribuiu muito aí para que essa cultura venha a ter as características do nosso povo. Ok? Em 1993, aconteceu na São Bento a primeira Batalha de Danças Urbanas Nacional, da linguagem Break, reunida aproximadamente 10 mil pessoas, né? Lá, pessoas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, entre outras regiões, como Nordeste, Sul, Centro-Oeste, né? Vieram para São Paulo celebrar essa cultura, né? Então, nesse mesmo espaço, né? Nessa mesma localidade, surgem nomes importantes, como Nelson Triunfo, né? Que é um dos grandes dançarinos populares também do nosso país, né? E ele vem dessa... ele vem aí dessa transição do funk que sopra pro rap, né? Então, ele passa por esse movimento de transição, né? O B-Boy chileno, né? Que é natural de São Luís do Maranhão. O Nelson Triunfo também, ele é de... da região Nordeste, né? Da... Pernambuco, não lembro agora, mas ele vem de outra região que migram pra São Paulo, né? O B-Boy Eduardo Sou, de Minas Gerais, também surge aí, que é um grande artista e pesquisador dessa linguagem. E mais recente aí, Nova Escola, o B-Boy Cocada, que é um outro artista aí que faleceu, não está mais em conosco, né? Mas que deixou um grande legado aí, né? Com sua... com sua técnica exclusiva e específica do Power Movie, ok? E em grupos, temos aí a Backspin, lendária Backspin Crew, Jabaquara Breaks, né? Street Breaks, né? Que são alguns grupos, né? Que surgem aí a partir da década de 80, né? Fazendo parte ali daquele cenário, entre outros tantos grupos e artistas ali na São Bento, ok? Aí, partindo pra 1990, 1999, aconteceu a primeira... a primeira edição, né? Da Batalha Final, né? Como em 1993, na São Bento, voltando atrás, aconteceu essa primeira... esse evento, né? Que reuniu esses... vários artistas de vários lugares do Brasil. Brasil, em 1999, aconteceu a primeira edição de uma importante batalha que se chama Batalha Final, né? Criada por Rony Ioiô, né? Que é um produtor e ex-B-Boy também, e ainda está atuando na cena como produtor. A Batalha Final é uma competição, né? Anual de B-Boys, né? Criada em 1999, né? A exemplo do que acontecia nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e Japão, né? O Brasil, em 2009, né? Já passando 10 anos, né? Entrou para o calendário como evento internacional de grande porte para a nossa cultura, né? Em 2009, celebrando 20 anos, celebrando 10 anos, né? De evento, desse grande evento, desse grande encontro, né? Foi realizado a... ela foi realizada a nível internacional, com jurados, né? E contou com a participação das mais renomadas equipes de quase todos os estados brasileiros, né? Jurados e atrações internacionais. Então, o Brasil aí chega a um nível já internacional, emplacando esse evento, né? Muito importante. Em 2010, né? Surge o B-Boy Neguinho, né? Ele foi o campeão mundial em Tóquio, no Japão. Até hoje, ninguém... Desde essa data, ninguém conseguiu... Nenhum latino sur-americano conseguiu ganhar essa competição internacional, mundial, de B-Boys, né? Então, em Tóquio, no Japão, o B-Boy Neguinho, de Cascavel, Paraná, ele consagrou o campeão mundial aí, dessa categoria, dessa dança. Então, é importante vocês pesquisarem esse nome também. Em 2017, criamos a Federação Paulista de Break. O Break passa a ser reconhecido como esporte também. Aqui na cidade de São Paulo, né? Então, expande o seu território de atuação, né? E em 2009, tivemos também aí a Bigel Cris, Mestre Cris, que foi... Que é uma grande militante, atuante da cultura hip-hop. A partir do Break, ela conseguiu aí lançar o seu livro também, da pedagogia. Tivemos o primeiro livro sobre pedagogia, hip-hop. E tem o título de mestrado pela USP, com sua pesquisa dentro do hip-hop, né? A partir do hip-hop na Universidade de São Paulo. Então, isso só demonstra aí a grande luta, né? Grande expansão que o povo da periferia vem fazendo rumo ao centro e rumo à Universidade a partir desse movimento cultural que é o hip-hop, que abre as portas e dá força pra gente continuar lutando pelos nossos sonhos, né? Pra nossos objetivos políticos e culturais, né? Mostrando aí que o lugar de periférico é onde ele quiser. É no centro e é dentro da universidade também, né? É ganhando títulos internacionais, né? Então, esse é o lugar de quem vem da periferia, né? Pelo direito, né? Então, o hip-hop, ele traz essa ideologia, ele traz essa luta aí social que faz parte da nossa cultura periférica, favelados e povos indígenas, africanos, que lutam por maiores condições de vida. Ok? Então, esse é um pouco da nossa história, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Paz e luta! Paz e luta!